Olá, é sempre bom checar se a carteirinha de vacinação está em dia, a das crianças, a dos adolescentes e a dos adultos. Sim, pois pais imunizados também protegem os filhos. Para falar sobre vacinação estão com a gente a Cristiane Andreotti, que tem dois filhos, o Carlos Eduardo, que veio aqui, está ali com a tia, com a Cris, né? Oi! E também é mãe do Gabriel, de um ano e onze meses, e está com a gente a pediatra Karina Soares. Karina, em primeiro lugar, qual a importância de estar com a carteirinha de vacinação em dia? Super importante, né Mari? Tem que estar em dia, tem que checar. A gente esquece das crianças crescem, a gente acaba esquecendo, porque vai diminuindo a frequência de vacinas, né? A gente esquece, por quê? Para prevenir as doenças e também para proteger toda a comunidade, né? A gente não vacina só para vacinas, só para a nossa imunidade. Quer dizer, a imunidade das crianças fica mais fortalecida, elas vão ficar menos doentes, Karina? Sim, perfeito. Menos doentes e também a vacina, apesar dela não ser 100%, mas ela também protege contra formas graves das doenças. Então as doenças são mais brandas. E daí evita epidemia, tudo isso, né? Você, desde que os meninos nasceram, a carteirinha deles está em dia? Sim, sempre. Sempre. É uma preocupação que eu sempre tive e mesmo com o grande agora, então já estou esperando a da gripe, né? Para já poder imunizá-lo também. Então os dois estão em dia. E normalmente quando dá a vacina, eles anotam lá quando que é a próxima dose, né? Fica anotado na carteirinha. Fica, fica. E no posto eles têm que anotar mesmo, né? Anotam, anotam. E doutora Karina, é... Bom, a gente sabe, né? Que muitas pessoas vão falar, ah, mas tem reação da vacina ou não precisa, tal. É... O que a gente pode dizer para essas pessoas, né? Porque às vezes também a reação, ela é só no dia da vacina. Sim. Quer dizer, tem duas preocupações. Às vezes é a reação da vacina ou achar que a vacina pode provocar alguma coisa. O que dizer para essas pessoas? Sim. É, as vacinas elas costumam dar reação, assim, no máximo em até 48 horas. Com raras exceções, elas dão reações muito mais tempo do que isso. Mas são reações transitórias. E as vacinas são muito importantes para manter a imunidade das crianças também agora e no futuro. Não, e muitos pais ficam preocupados. Ai, meu filho vai sofrer, né? Vai levar uma picada. Vai traumatizar. Mas, gente, é só na hora e depois é muito melhor você tomar essa picada e prevenir uma doença grave, né? Perfeito. E olha, a nossa telespectadora, a Luana Lima, de João Pessoa, na Paraíba, tem uma pergunta. Por que a vacina penta deixa a criança com tanta reação? É, a vacina não é das piores, mas ela penta. Então, assim, pelo próprio nome, ela é uma vacina que contém cinco subtipos vacinais. Então, ela contém difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilos influenza. Então, ela já é uma vacina mais, como dizer, mais combinada com mais itens. Por isso que ela é um pouquinho mais forte, vamos dizer assim. E a do SUS, principalmente a da rede pública, ela é uma vacina celular, que a gente diz. Então, ela contém partes das proteínas das bactérias. Então, por isso que ela costuma dar um pouco mais de reação. E tem vacina que dá mais reação e tem vacina que dá menos, é isso mesmo, doutora? É isso mesmo. As crianças já tiveram reação a alguma vacina, Cristiane? Já. O que elas tiveram? Eu vi a pergunta da telespectadora da Penta e eu pensei, moleque, ela não viu ainda a Menin Gober. O meu mais velho, que está com três anos agora, ele sofreu muito com uma que é de gotinha, que é a de rotavírus. Então, com dois meses ele tomou, ele teve diarreia por praticamente quatro meses. Porque ele tomou a primeira dose com dois meses e a segunda com quatro. Acho que é isso, né, doutora? Isso. E as duas ele teve muita reação. Então, eu titubeei para dar a segunda dose e aí foi a conversa com a pediatra que me fez realmente, não, o que pode acontecer caso ele não tome essa vacina, é muito pior. Sim, lógico. Então, eu dei e quando eu tive o segundo, eu falei, não, vamos lá, né? Força e vamos dar essa vacina. Mas aí ele não teve nada. E a Menin Gober, que também é uma, ela é bem chatinha, ela dói e depois ele andava até mancando, mas é muito arriscado, né, é muito perigoso. A gente não dá. E daí você deu algum remedinho antes de dar a vacina ou depois você esperou ter a reação? Não, na Menin Gober eu dei antes, então eu dei um analgésico antes e depois de seis horas eu dei de novo. E aí ele não teve febre e eu fazia compressa fria na perninha e ia melhorando. Mas isso dura no máximo 48 horas. Mas doutora, qual que é a recomendação? Pode medicar antes? Porque a gente não sabe se vai ter reação, né? Porque tem criança que tem reação, tem criança que não tem. Perfeito. A recomendação é não dar antes de rotina, porque inclusive para algumas vacinas a medicação antes, ela pode diminuir o título de produção de anticorpo. Mas para algumas vacinas a gente orienta dar antes. Por isso que é importante também conversar com o pediatra. A meningite B é uma que a gente orienta, que você pode dar antes, ela não tem interferência na produção de anticorpo. Não tem uma orientação única, né? Para cada vacina é uma orientação específica. Então vamos ouvir o que disse a Beatriz Pires no nosso Papo de Rua. A carteirinha de vacinação do meu filho está em dia, está tudo certinho, todas as vacinas. A gente sempre deu a vacina tudo certinho para ele. Então está tudo certinho. Para não pegar nenhuma doença e tal. Porque quando é pequenininho, principalmente, eles têm uma idade muito baixa. E mesmo quando vai crescendo, né? Eles começam a ter contato, põe a mão na boca, põe a mão no chão. E aí é muito importante ter todas as vacinas em dia para não ter nenhum problema. Então acho que toda vacina que fosse para o bem do nosso filho deveria ter no público. Minha mãe sempre foi preocupada também com isso. Minha mãe é igual eu, a louca da vacina. Louca da vacina. E tem diferença mesmo, doutora? Tem vacinas no SUS, no Sistema Único de Saúde, e outras no particular? Tem, tem diferença. O esquema brasileiro, ele já é um esquema muito completo. Mesmo no sistema público. Já é referência mundial. Mas sim, tem diferença. Tem algumas vacinas que a mesma vacina pode ter diferença. E tem vacinas que não tem na rede pública. Somente na rede particular. Você tem feito como a vacinação deles? Na rede pública, na rede particular ou faz uma mistura aí? Eu faço uma mistura. As que da rede particular tem menos reação, eu vou para a particular. E aí se é a mesma coisa, aí eu vou para a pública. E aí é a pediatra que me orienta. Doutora, mas quem só dá na rede pública, que não tem condições de pagar vacinas na rede particular, está coberto, não tem problema. Está coberto, sim. O esquema já é muito bom e muito completo. Os pais podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. Olha, no próximo bloco vamos falar mais sobre vacinas e fake news. Continue com a gente. Este é o Papo de Mãe e estamos falando sobre a importância das vacinas. Vamos ver agora um vídeo do Ministério da Saúde sobre as campanhas de vacinação. A minha vida poderia ter sido muito diferente, cheia de outras histórias. Mas a poliomielite tirou isso de mim. Meu nome é Liana Zaghi, tenho 44 anos e a paralisa infantil faz parte da minha vida a 42. Atualize sempre a caderneta de vacinação dos seus filhos. E não deixe que doenças como essa façam parte da história deles. Porque, contra o arrependimento, não existe vacina. Esse vídeo é triste, forte, mas necessário, né, doutora? Porque a gente sabe que várias doenças que foram erradicadas voltaram e isso não pode acontecer. Perfeito. Inclusive o sarampo está aí para comprovar, né? A gente teve uma baixa vacinação e por isso voltou o sarampo. E a gente sabe que isso aconteceu muito também por causa de fake news, né? Notícias falsas que começam a dizer que a vacina pode provocar doença ou outras doenças ou até alguns transtornos. E tudo isso é falso, né? É falso. Não tem nenhuma comprovação, né? Não, inclusive já tem estudos, depois vários estudos comprovando que esse estudo inicial falando dessa relação com o autismo não é verdade. Então não tem relação de vacinação com o autismo. Nem com outras questões, outros transtornos. E como a gente já falou, mesmo em relação à própria doença, né? Não é porque tomou vacina que vai ter a doença, né? Isso, perfeito. Algumas vacinas, por exemplo, de vírus vivo atenuado, a gente sabe que pode fazer como se fosse a doença de um jeito um pouquinho mais fraco. Isso você pode acontecer, mas não necessariamente você vai ficar doente por causa da vacina. E, Cristiane, os pais precisam ficar atentos e bem informados, né? Porque essas fake news viralizam, né? E as pessoas ficam em dúvidas mesmo, mas a gente sabe que a vacinação é importante e necessária. Não, e é desesperador, né? Porque eu vacino os meus filhos, mas eu não sei. Os coleguinhas da escola, os amiguinhos do condomínio, ou mesmo se a gente leva pra algum lugar, vai no shopping, na piscina de bolinha. Então você não sabe quem tá lá e se tá vacinado ou se não tá. Então é difícil, né? Sim, porque essas pessoas que não vacinam os filhos estão colocando outras pessoas em risco, o país em risco. E é grave, né? Sim, é grave. A gente tem que respeitar o individual, mas a gente tem que pensar no coletivo. Mas, doutora Karina, até pra inscrever, matricular os filhos na escola, você precisa apresentar a carteirinha de vacinação, né? Perfeito. Você precisa apresentar, a escola ela pode orientar se tiver alguma vacina faltante, mas a escola não pode obrigar ninguém a se vacinar. Porque isso não é lei, não existe. Mas ela pode sim e deve orientar, inclusive fazer campanhas na escola sempre que possível também. Sim, mas eles não fazem o... Então se a criança já tá matriculada, por exemplo, eles podem fazer uma campanha, mas você não leva de novo, né? Então, por exemplo, essa epidemia agora que a gente teve do sarampo, a escola o máximo que ela vai fazer é colocar uma notinha na agenda, fazer alguma campanha, mas ela não pede, né? É, até porque agora eu entendi, ela não pode obrigar. Não. Ela não vai fiscalizar, né? Ela não tem esse poder. Não, é. E uma outra questão que a gente comentou que eu acho que tem que reforçar é que a criança vacinada, ela até pode ter aquela doença, mas vai ser bem mais fraca. Isso, perfeito. Então isso garante a saúde, a imunidade, porque o sarampo pode até matar, por exemplo. Pode, pode. Não só matar, como deixar sequelas. Pode surdez, pode dar menendite, pneumonia. Então as sequelas do sarampo também são importantes. Estou falando isso porque, por exemplo, o cachumba, o meu filho vacinado teve a cachumba, mas ele teve a doença. O próprio médico falou, ah, ele está tendo bem fraquinho, né? Não precisa ficar preocupada. Já aconteceu deles terem vacinado e terem doença? Não, não. Graças a Deus, não. E as sequelas podem ser muito graves, né? A gente viu ali a história, né, no vídeo do Ministério da Saúde, que como uma gotinha, né, pode evitar essas sequelas graves. Perfeito, sequelas graves, que comprometem muito a qualidade de vida, uma surdez, por exemplo, déficits motores, não conseguir andar, não conseguir falar. É. Olha, e tem mais papo de rua no nosso Papo de Mãe. A carteirinha de vacinação da minha filha está em dia. Eu acho importante para proteger a criança e para proteger a sociedade, né? Porque a vacinação, a gente viu com o caso do sarampo, né? É uma pessoa que não vacinou, foi deixando, deixando e aí virou essa epidemia. Então, é importante, assim, para a criança e para a sociedade como um todo. Tem alguma diferença muito grave entre a vacina do SUS e a vacina do particular? É, então sim, existe diferença, como a gente comentou. E tem sim, às vezes a mesma vacina no SUS, na rede pública e na rede particular, tem algumas diferenças. Então, às vezes, na rede pública, uma vacina pode dar mais reação do que na rede particular. Mas, em termos de imunidade, ambas são equivalentes. E também a gente tem que acompanhar o surgimento de novas vacinas, né? Precisa estar atento a isso? Porque, às vezes, quando o filho nasce, as vacinas lá previstas são umas, mas surgem novas vacinas ou reforços, né? Isso, perfeito. Então, tem as vacinas novas, a meningite B mesmo, que ela comentou, é uma vacina mais recente, que a gente teve que fazer uma vacinação das crianças maiores. E sim, quando as crianças crescem, diminui muito a frequência de vacinação. Então, você precisa ficar atento aos reforços, tá? Que existem. E as campanhas também, né? Como a gripe, por exemplo, que é anual, todo ano tem. E os adultos também não podem esquecer, né? A sua carteira tá em dia, Cristiane. Você fica atenta também, em relação às suas vacinas, ou a gente acaba esquecendo, né? Foca mais nos filhos. Eu foco mais nos meus filhos, mas quando tem campanha, eu me vacino. Agora, ter uma carteirinha, né? Eu devo ter em algum lugar. Eu tenho os últimos comprovantes de vacinação. Porque isso faz diferença também, né? Até pra proteger os filhos e o que a gente falou, proteger toda a população. Faz diferença. Tem que estar em dia também, o nosso também. A gente tem que dar o exemplo, né? A gente acaba, quando fica grávida, né? Acaba fazendo alguns exames e a gente vê o que tá faltando. Então, eu atualizei o que tava faltando e quando tem alguma campanha, aí eu me imunizo também. É, e além disso tudo, tem a carteirinha de vacinação da grávida e tem também a carteirinha de vacinação dos adolescentes, né? No próximo bloco a gente vai falar disso porque as crianças crescem e a gente ainda precisa continuar vacinando, viu? A gente tem agora um intervalo e já volta. O Papo de Mãe está de volta e o assunto é vacinação. A nossa reportagem foi até a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo conversar sobre as campanhas. A gente tem uma cobertura vacinal no Estado de cerca de 72%. Então, são 28% da população do Estado que ainda precisa ser alcançada com a vacinação de febre amarela. Toda criança, a partir de nove meses de idade, já pode tomar da vacina. É uma dose por toda a vida. Particularmente com o sarampo, nós já atingimos a meta de 100% da vacinação das crianças. As crianças de um ano de idade, que é o nosso foco principal, mas ainda buscamos principalmente aquela criança pequenininha de 6 meses a 11 meses. Os pais precisam levar as crianças de 6 a 11 meses para a unidade de vacinação. As informações de vacinação estão disponibilizadas no site do Centro de Vigilância Epidemiológica. E lá, dentro do programa de imunização, você vai ter acesso aos documentos técnicos sobre cada vacina, o calendário vacinal, a forma principal da nossa comunicação da Secretaria de Saúde com a população para acessar e para tirar as suas próprias dúvidas. Bom, a gente viu ali que quando acontecem esses casos como o do sarampo, aí tem que ter uma campanha nova, mas tem algumas campanhas que são anuais, é isso? Por época do ano, é isso, doutora? Isso, tem a da gripe, que é anual, então sempre de março até mais ou menos junho, julho tem a vacinação, principalmente idades de risco inicialmente, mas depois toda a população pode se vacinar também. Porque tem algumas vacinas, como ela falou, que é todo ano que você tem que dar, e outras duram mais tempo e daí vai vacinar só lá na frente, né? Isso, isso. E os meninos também, né? Agora com ele é mais tranquilo, que ele já tem três anos e vai fazer quatro anos, então agora só dá a gripe. E o pequeno ainda tem a última que ele vai tomar, que é a de hepatite A, o reforço. E aí depois só vai nessas que tem uma periodicidade, né? Não, e o importante dessas campanhas é que acabam lembrando a gente também, lógico, a gente tem que estar de olho ali na carteirinha, o pediatra também fica pontuando, né? Quando tem uma vacina, mas essas campanhas, elas são um alerta para a população toda, né? São fundamentais. São fundamentais, para a gente relembrar também. Principalmente quando os filhos crescem, né? E se tornam adolescentes, porque aí tem um período grande aí que a gente fica sem vacinar e acaba esquecendo. Tem que ficar atento também às vacinas dos adolescentes. Tem, tem que ficar atento. Eles ficam bastante tempo sem vacina, só com as campanhas anuais, mas sem vacinas próprias dos adolescentes. Então a de teta não precisa lembrar, tem que checar sempre hepatite B, que às vezes não está em dia, não são todos. As novas, né? O HPV. O HPV, perfeito, que vai ser só a partir de nove anos, então precisa realmente testar. Desculpa, quando fala de fake news, por exemplo, essa de HPV é uma que eu já ouvi muito. Eu não tenho filho adolescente, mas eu tenho sobrinha, que eu não sei nem se foi vacinada. Mas enfim, teve muita coisa, né? Muito boato sobre essa vacina. Tem, as vacinas novas sempre tem, né? A de HPV, a de dengue, tem uma de idoso agora que é de zoster, mas assim, é importante vacinar. E a de HPV, ela está bem estabelecida e já bem indicada. É segura, né? É segura. Então vamos deixar a dica. A de HPV é dos nove aos treze anos na rede pública, né? Isso. E são duas doses, é isso? Duas doses, isso. Tem que ficar atento também a isso, porque quando você vai dar a primeira dose, eles avisam, ah, segunda dose, depois vai e varia, né? Mas pode ser de três meses, quatro meses, a gente não pode esquecer da segunda dose, né? É verdade. É verdade. Eles deixam anotado, né? É, eles deixam anotado. Agora, o difícil, quando é bebezinho, é duro, né? O bebezinho ali levar a injeção, mas quando os filhos crescem e você tem que levar os adolescentes, o duro é convencê-los, né? Porque eles argumentam, então é difícil, mas a gente sabe que tem que ir pronto, né? Não tem discussão. Tem que ir, não tem discussão. Tem que conscientizar, né? Sabe uma outra dúvida que eu acho que as mães têm é se pode dar mais de uma vacina de uma vez só, né? Eu lembro dos meus filhos pequenininhos, às vezes elas picavam o pé, ao mesmo tempo, né? Nas duas perninhas. Então, algumas você pode dar simultaneamente, não tem problema? Sim, não tem problema. Algumas você pode fazer no mesmo dia, inclusive você pode fazer até simultâneo, pra não, pra ter uma picada só, vamos dizer, duas picadas no mesmo momento ali. Parece mais agressivo, mas acaba que fica mais prático também, tá? Acho que uma outra dúvida dos pais, né? É se o bebezinho tá dormindo, se acorda ou não. Como que você fazia, Cristiane? Ah, olha, eu não tava dormindo. Eu acordava. Acordava? Eu acordava. Qual que é a recomendação, doutora? É acordar, é acordar. Porque se não leva um susto? Porque se não levar um susto, pode fazer um choro, pode fazer uma perda de fôlego por causa do choro, então é acordar. E daí, como é que faz se a criança faz aquele escândalo na hora da vacina mesmo, né? Até uma dica pros profissionais de saúde. Qual que é a dica pra você conseguir acamar uma criança dessa, já que ela vai ter que sair de lá com a vacina? É, a gente tenta conversar sempre que possível, né? Ir num jeito mais tranquilo, mas se não tiver jeito, a gente precisa segurar mesmo. Aí vai a força mesmo. É, vai a força. Não tem jeito. Porque eu já fiz de tudo com os meus filhos, né? Então, com o grande, no começo era fama, depois eu te dou alguma coisa. E aí agora, eu sou educadora parental, então eu já tô com uma outra estratégia que funciona. Então, eu vou, filho, quando fala que vai tomar vacina, ele já começa a chorar, já começa a resistir. Então, eu vou falando pra ele, eu vou validando aquele sentimento dele. Filho, eu sei que você tá com medo, não é legal mesmo, mas é importante, a mamãe vai estar com você. Então, vai doer na hora, mas você pode olhar pra mim, me abraçar. E aí eu vou conversando com ele e da última vez, se adiantou. Não, que ele não tenha chorado, mas foi mais tranquilo. E é bom falar meio na hora, assim, né? Não falar muito tempo antes pra não estender esse sofrimento, né? Gente, estamos indo. Tomar vacina agora, né? Até os maiores dão trabalho, os meus que já estão, adolescentes, fazem um escândalo. Eu tenho que prometer pirulito pra eles depois, né? Pior é que pra dar vacina, você até usa algumas atividades. Ah, a gente usa. É, porque você fica argumentando, não, hoje eu não quero, não, não tem que querer, né? Mas nós também, né? Ai, que delícia, vou tomar vacina hoje. Não, 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 vou tomar vacina hoje. Ninguém gosta, gente. Ninguém gosta, mas é necessário. E hoje em dia, tem uns lugares que eles põem um gelinho e tal. Já aconteceu da minha filha estar reclamando, não quero, não quero, não quero. E já tinha picado, tirado. Nem sentiu. Nem sentiu. Gelinho, eles põem uns eletrodos, assim, que treme também. Tem até alguns dispositivos que você consegue comprar pela internet hoje. Tem umas técnicas aí, né? Ah, é, umas técnicas. Ah, esse eu não conheço. Gente, muito obrigada. O programa terminou. Vocês deram ótimas dicas pros pais, né? Doutora, tem site pra deixar? Instagram? Tem, eu tenho Instagram. O Instagram é DRA Carina Soares. Muito obrigada pelas orientações. Cristiane, muito obrigada pela presença. Muito obrigada. O Carlos Eduardo e a Cris se comportaram muito bem. Que orgulho. E aqui nem tem vacina, hein? Aqui no Papo de Mãe não tem. Tem que tomar, sim, mas lá no posto de saúde, né? O Papo de Mãe fica por aqui. Você já pode rever este e outros programas que foram ao ar no nosso YouTube. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma